Boa noite galera, boa noite seja bem-vindo ao meu canal Eletrônica Gatossom Que vocês sejam inscritos no meu canal É só dar aquele joinha Deixar aquele likezinho né Deixar os comentários Deixar modificações Deixar aquele sininho, desculpe Deixar aquele sininho né Galera, eu estou com este modo da Taramis Ele é pessoal, é o modelo, a potência dele pessoal Ele é TS400X4 né Ele não estava ligando galera Galera, eu tirei um capacitor de 22.000 por 16UF Eu botei um 22.000 por 16UF Tirei do receptor da Sentry Botei no canto né pessoal O defeito galera, só esse capacitorzinho aqui né Eu verifiquei esse drive aqui né Que é o, deixa eu mostrar aqui direitinho pra vocês Deixa eu dar uma limpeza aqui na câmera ou na lenda do celular Agora voltou, agora voltou normal né Eu verifiquei galera, esse drive aqui né Tu soldei, não era, não minto Não defiquei, não era esse, essas bombinas aqui que chamam é o drive Olhei, olhei, esses varos, esses transistos Aqui testei tudinho Todos dois, está tudo bom Este daqui está todos dois, tudo correto O defeito galera, só era esse capacitorzinho aqui né Eu botei um capacitor 22.000 por 16UF E botei um por 22.000 também né Está ali né, capacitor, está no lugar Eu vou ligar aqui, sem o dissipador né Vou dar uma pausa no vídeo aqui né galera Aí eu liguei na fonte É uma fonte de uma Sky Eu vou dar uma verificada aqui se está esquentando né Se está esquentando alguma coisa Frio 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 É isso aí galera, vamos montar, vou fazer a montagem do Não demora muito tempo não, mas é por causa dessa adição né O modo já está Já está parafusado Agora vamos botar na parte da lateral né Aqui está aqui o stand-by Aí está isso aí Agora vamos fazer a hora da A montagem do Botar a parte do gabinete, do modo né Voltaremos logo O outro lado Já está Parafusado Agora vamos a parte A parte de cá né Vou botar um parafuso Agora vamos botar botando maior boneco aqui para fechar aqui né Aí eu vou botar aqui a tampa Botei a parte do Essa parte de cá né Porque eu troquei o lado Vamos botando logo viu pessoal Pronto Pronto, agora eu vou dar um maior trabalho aqui Vou fazer a Botar o parafuso no Na parte do gabinete do módulo né Vou fazer tudo a parte da parte do ventilador Do bicho aqui O ventilador na parte do módulo né Botar o parafuso no cantinho Pronto Já está Parafusado no lugar né Aqui a pouco vamos ligar Vou botar o Procurar o fusível Para botar no No cantinho né Está muito escuro aqui né Pode já está Tudo montadozinho Tudo bonitinho né Agora vamos ligar ela né Para saber o resultado Vou acender a luz aqui Está muito escura Agora deu uma Grande melhorada Que eu acendei aqui a luz A luz de cima né Está só com uma luz fluorescente aqui no lado Porque a luz não está ajudando nada né Agora vamos Ligar ela né O modo Já está consertado Ele já tem som Tem tudo Eu não vou testar ele galera Estou sem os aparelhos para testar né Vou Vou pegar um rádiozinho aqui para ver alguma coisa né Vou pegar um rádiozinho aqui para ver alguma coisa né Tem uma putaria aqui na Lâmpada O modo já está prontinho Já está consertado aqui Já vou Guardar Já está para A venda né Obrigado por assistir Tchau Fui Tchau 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 Tchau